O contato é fusional e bioenergético. A identidade é biológica e a autorregulação é bioenergética. Se não existem marcas muito profundas durante a gestação, a gente vai conseguir se autorregular de uma maneira saudável. A relação é fusional com a mãe. Então, a gente supõe que o útero materno deve estar pulsante e alegre de receber aquela criança. Aí as marcas vão ser marcas amorosas. Na vida, os 100 primeiros dias são uma fase muito importante. A gente viu o que o Raixo falava do parto. Infelizmente, existem muitos partos ainda assim. Ainda as crianças são separadas da mãe. Ainda existe circuncisão. Ainda existe muito maltrato ao recém-nascido. Claro que existe uma gama já muito maior da sociedade que busca partos saudáveis, mais naturais, mas mantendo o foco fusional. Porque se nós saímos de um tipo de relação fusional para um tipo de relação cortante, nós vamos ter uma marca muito profunda de personalidade e uma dificuldade imensa de estabelecer relações. O cérebro ainda é reptiliano, mas a glândula pineal começa a se fazer presente. A fase oral primária é boca-peita. A estruturação é óculo-oral. Nós estamos falando dos primeiros segmentos, dos primeiros níveis do corpo. A interação é epidérmica e visceral. O contato passa de fusional a simbiótico. E o amadurecimento é psíquico-cortical e a autorregulação é oral. Está bem para vocês? De três a nove meses, nós vamos ter a fase oral primária. O cérebro é reptiliano, a prevalência é pineal e límbico. O límbico é a parte do cérebro que cuida dos nossos afetos, das nossas emoções. e ele já começa a ter uma prevalência dos três aos nove meses. A libido é óculo-oral ainda, mas começa uma exploração do mundo e a formação do narcisismo primário. A identificação com a mãe, já acontece, é uma identificação primitiva. A funcionalidade já começa no psiquismo, é uma socialização primitiva e uma autorregulação moral. Quando a gente encontra, nesse momento da simbiose, mães alegres, a gente vê os bebês alegres. E é difícil para nós mulheres, nesse momento, que é um momento super difícil, um momento da amamentação, é um momento que a gente não dorme, que a gente tem que amamentar, uma trabalheira danada, buscar essa alegria, essa vibração dentro de nós. Para que essa dupla, mãe e bebê, seja saudável. Porque ainda não existe um bebê separado da mãe. O que existe é um bebê junto da mãe, junto da emoção materna. Uma marca profunda, nesse momento, faz com que a gente estabeleça relações, que são relações simbióticas, relações de casamento simbióticas, na qual não existe um outro verdadeiro. o que existe é um outro de si mesmo. E aí as relações ficam muito complicadas, não só consigo mesmo, mas também com o outro de si. e também com os outros filhos, com o crescimento dos filhos. De nove a trinta e seis meses, nós temos a fase oral secundária. cérebro reptiliano e límbico, a libido já é pulsional nos sete segmentos. Espera aí, espera aí, espera aí. Já existe uma motricidade, uma verbalização. A relação é somato-psíquica triangular. Aí acontece a entrada do estranho, do outro, que é o pai. É o outro de quê? É o outro da simbiose. É o outro da simbiose, mãe-bebê. A criança começa a perceber as diferenças. E com a percepção das diferenças, ela começa a perceber a sua própria singularidade. A socialização é primitiva, a diferenciação sexual começa a existir, e já começa a existir também a identidade, mas a autorregulação ainda é oral. Esses são os nossos traços orais, ainda estão perdidos nesse tempo, de nove a trinta e seis meses. De três a sete anos, nós temos a fase genital infantil, o cérebro reptiliano, límbico, neocórtex. As pulsões já são sociais e existe a busca da autoestima. a eleição do objeto referencial. Esse é um momento edípico. A identificação é secundária e a funcionalidade, ela deixa de ser um dos primeiros níveis do corpo. É óculo oral. Ela passa a ser pescoço, tórax e diafragma. Nesse momento, nós vamos estar pensando em separação e individuação, em uma socialização primária, e a autorregulação é genital infantil. De sete a doze anos, nós temos a fase de genitalização. O cérebro ainda é reptiliano, límbico e neocórtex. O cérebro aí já está estruturado, de sete a doze anos. O Reich dizia que as marcas, os traços de caráter, mais profundas, se dão até os sete anos de idade. Aí, de sete a doze, nós já temos um amadurecimento somato-psíquico, uma integração, confrontação, eu mais objeto afetivo. Já estamos falando de separação e estrutura do eu, o eu no tórax. A socialização é secundária, a autorregulação é energética e social, identidade e caráter genital. A energia chega na pélgica a partir dos sete anos de idade e começa a possibilidade de uma autorregulação. De doze a dezoito anos, plena adolescência, nós temos uma fase genital adulta, os três cérebros funcionando, repetiliano límbico e neocórtex, a capacidade de amar, a funcionalidade de gênero, sensação de órgãos, orgasmo genital. O Raja, ele partia das sensações de órgãos. Disse o que nós fizemos no início da palestra, que é buscar o nosso sentido. Na saúde, a gente não precisa buscar, já está ali. Sensação de órgãos, orgasmo genital, autonomia do eu, que é a singularidade de cada um de nós. A autorregulação do instinto, da emoção e da razão. A identidade de gênero e a escolha de um objeto adulto. Isso é que marca o caráter genital. Na verdade, o que marca o caráter genital é a possibilidade de amar, de ter um reconhecimento da própria singularidade e da singularidade do outro, para que possa haver uma entrega, que Raich chamou de ideia orgástica, que é o encontro com o outro, a mudança de vibração energética, de vibração corporal, nesse encontro, que possibilita a descarga com o orgasmo. Com a abnubilação da consciência, que eu acho. Então, o orgasmo não é um gozo qualquer, é um encontro afetivo, amoroso. Aí nós vamos para os aspectos psicopatológicos, que, na verdade, esses são os aspectos que a gente trabalha na clínica, infelizmente, mas são esses. Na vida intrauterina, quando a vida intrauterina é sofrida, nós temos predisposição a biopatias primárias. Bruhach. Bruhach, ele escreveu um livro que se chama Biopatia do Câncer, que ele procura associar o trauma na gestação ao órgão afetado que possibilitou o surgimento do tumor da célula cancerosa. É uma pesquisa, não é um final de história, mas ele mostra como é importante a relação na vida intrauterina e como a gente tem que cuidar das gestantes. Porque das gestantes estão vindo as crianças do futuro. Nós vamos ter uma diminuição da pulsação energética. Significa isso. Significa que a nossa estrutura de defesa vai ser menor. Porque o pulsar para o rach é esse contato profundo consigo mesmo e profundo com o meio ambiente que está à volta. Isso vai ficar diminuído não por um não expresso, mas pela diminuição da pulsação, a diminuição da saúde. A ausência de contato. nós vamos ter também casos psíquicos bem profundos como o autismo que introduz no estresse na vida intrauterina. A incapacidade de vínculo. Em vez de a gente fazer um vínculo fusional a gente se defende do meio ambiente diminuindo a pulsação e baixando a quantidade de energia. Contração celular há um limite da evolução do eu. E o medo nesse caso é um medo inconsciente é um medo nuclear. Esquizofrenias as colocam estrutura psicótica biopática. Então aí nós temos estruturas adultas muito frágiles. Na vida extreuterina as marcas trazem predisposição a biopatias primárias também. A falta de vitalidade para mimetizar. Se a gente diminui o contato a gente vai ter dificuldade de mimetizar. Até de apreender o que esse meio ambiente está trazendo. O bloqueio ocular primitivo aí nós já vamos estar falando dos olhos alteração da visão a disfunção do sistema perceptivo angústia vital paranoia primitiva e estrutura psicótica compensada. Que é uma estrutura limítrofe uma estrutura border. Aí vocês vão vendo como esse início na vida extruderina é fundamental. E o que acontece com essas crianças que são separadas da mãe no parto? As crianças sofridas. não. É isso aí. Tchau. Tchau.